Outubro é o mês da prevenção e o Caju Cap abraça essa ideia. Dia 21 tem um Fiat Toro e mais vinte mil reais esperando por você no quarto prêmio. É um Fiat Toro mais vinte mil reais no quarto prêmio. Ainda tem mais cinco mil reais no primeiro prêmio, Honda Fan no segundo, Renault Kwid no terceiro e mais dezesseis prêmios de mil reais nas rodadas especiais. No quarto prêmio tem um Fiat Toro e mais vinte mil reais. Caju Cap, você ajuda o Gak Sergipe e realiza sonhos. Fiat Toro e mais vinte mil reais no quarto prêmio.